Olá! O Aula Show dessa semana entra no clima de revisão. Hoje você vai assistir um pouco de cada convidado do Aula Show do mês de estreia do programa. Com Alex de Souza, Letícia Sabatella, Arthur Greenbaum e Ricardinho. Vem comigo! Quais lembranças você tem desse período quando você era aluno, Ricardinho? Bom, é lógico que eu tenho grandes boas lembranças. Primeiro porque eu tive minha mãe professora, hoje ela é aposentada, mas ela lecionou, ela foi professora durante vários e vários anos e por muitos deles ela dava aula na mesma escola no qual eu estudava. Eu estudei no Nosso Senhor de Lourdes, eu estudei no Natália Reginato, Escola Estadual Natália Reginato, eu estudei no Camões, estudei no Colégio Medianeira. Então foram as escolas que eu passei que me ajudaram na formação. E lógico que as lembranças são ótimas porque a escola e o estudo contribuíam muito para a minha formação como profissional. Atleta, depois treinador e agora comentarista. Mas como ser humano, porque um atleta ele precisa ter o estudo. Eu sei que tem muitos alunos aí nos acompanhando e muitos deles de repente que sonham em ser atleta de futebol, basquete, vôlei, enfim, qualquer modalidade. Então é importante a gente colocar que o estudo é essencial para que você possa ser um atleta de um bom nível, de grande nível. Porque só a aptidão da prática do esporte não te faz um atleta completo. Há necessidade de você ter o estudo e eu tive essa oportunidade, esse privilégio, como eu disse, sempre tendo a minha mãe como professora. Não numa cobrança, mas numa orientação dentro de casa sempre muito importante. Como é que você fazia para a consta? Quem começou com 10, 12 anos de idade, mas nunca parou de estudar, sempre foi muito zeloso com os estudos. Como é que você fazia para conciliar e estudava nas horas vagas? Como é que você fazia a lição de casa? Como é que você organizava isso aí? Quem quer sempre dá um jeito, né, Glócio? Acho que não tem essa, acho que não tem desculpa. E se a coisa toca teu coração, que acho que uma das grandes belezas da vida é você poder trabalhar com aquilo que você se apaixona, que você gosta. Então aí o tempo é relativo, a dedicação que conta. Então, obviamente que eu tinha todas as minhas tarefas, eu trabalhava na loja. Obviamente que se um dia eu tinha de sair, puxa, falava, pai, eu preciso sair mais cedo do que eu preciso estudar para a prova, né, amanhã não tinha nenhum problema com relação a isso. Então, mas conseguia encaixar, mas eu tinha muito claro minhas responsabilidades. Eu sempre fui muito chato com o que eu me comprometia em fazer. Minha palavra variava muito. E quando eu fui para o Boticário, eu fui para o Boticário com 17 anos, eu tinha recém passado no vestibular. Eu tinha passado no vestibular para administração de empresas, para processamento de dados e administração de empresas. Então eu cursava as duas faculdades e trabalhava durante, trabalhava, porque a faculdade de administração ia até às 11 da manhã. Eu saía correndo de lá, ia para o escritório, ficava até às 6 da tarde e depois ia para outra faculdade à noite. de processamento de dados, que eu não terminei, para dizer a verdade. Eu fiz durante um ano, um ano e pouquinho, porque eu vi que era, depois eu posso contar, mas aquilo não era aquilo que eu imaginei que eu ia gostar de fazer. E aí, dentro disso, eu tinha de me encaixar nos horários, ou seja, era sábado, domingo, final de semana, à noite. Tinha de buscar, com a facilidade que muitas coisas que eu via já na prática eram ensinadas na faculdade e eu conseguia fazer uma correlação bastante rápida entre os assuntos. Inclusive, nesse período de escola, você já jogava, né? E como que você conciliava esse tempo de estudo com o tempo de treino? Então, isso tudo era muito conversado e programado. É lógico que, por ter minha mãe professora, a minha liberação para o treinamento eram as notas na escola. Então, o primeiro ponto, sempre na minha casa, sempre foi o estudo. A consequência de um bom estudo, de uma boa nota, me dava a oportunidade, a possibilidade de eu poder treinar, de eu poder jogar futebol, que era aquilo que eu gostava. Então, eu tinha que me aplicar nos estudos, ou pelo menos obter a nota na escola, para poder ir ao treinamento, para poder jogar futebol. E isso era conciliado porque, num período, geralmente eu estudava de manhã, não sei quando eu era bem criança, mesmo pequeno, que eu estudei à tarde. E aí, os treinamentos sempre eram na parte da tarde. Então, de manhã eu ia para a escola, tinha aquele horáriozinho do treino, e aí a gente tinha uma programação, que se desse tempo eu fazia as tarefas antes do treino, se não desse tempo eu ia para o treinamento e terminava, no final da tarde, enfim, início da noite, os meus estudos, ou estudava para a prova do dia seguinte, mas sempre existia uma programação, nunca tive problema com relação a isso, não. E uma coisa importante, Robert, que eu vejo muito, até porque eu tenho três meninos, né, que gostam de futebol, que estudam, o meu mais velho já está na faculdade, já, fazendo administração, mas eu tenho um de 15, o Bernardo, o Bruno é o mais velho, de 20, o Bernardo de 15 e o Benício de 11. E o de 15 e o de 11 gostam do futebol. Mas é importante colocar para os alunos e para essas crianças, que é legal jogar bola, é legal praticar o esporte, mas nesse momento de formação é mais legal o estudo. Você ser o estudo, você não consegue, como eu disse, ser um grande atleta, né, os meus filhos sabem disso, e você não vai deixar de ser um bom atleta, e o estúdio não vai te atrapalhar, pelo contrário, ele vai ser um aliado nesse objetivo, se alguma criança tem, de ser atleta, ou de qualquer profissão que venha a sonhar e a almejar, né. Essa pergunta é de um professor, Letícia, o nome dele é Romildo, também é do mesmo colégio, ele é do grupo Caigang. Então vamos ver a pergunta dele? Bom dia, bom dia, boa tarde, é um cumprimento indígena ali no Caigang. Bom, eu sou o professor Dalina Caigang, aqui da aldeia indígena Ivaí, meu nome é Romildo, e dou aula aqui no colégio estadual Cacique Gregório Caixô. Bom, quero fazer uma pergunta, como você se aproximou dos povos indígenas? Puxa, eu sempre tive muita vontade de conhecer, né, e acho que seria fundamental, assim, porque você brincar de a escolha de essa ser a minha profissão como também uma missão, como algo que tivesse sentido, né, para estar dedicando uma vida de estudos, desordenizado, né, de educação, porque eu que tivesse bastante sentido. E ao buscar alguma coisa, sempre tinha a ver com a cidadania sendo exercida no meu país, né, com a possibilidade de ser uma cidadã brasileira. E para eu ser uma cidadã brasileira, em essência, né, para ser uma artista brasileira, para fazer alguma coisa que fosse uma dança, eu teria que conhecer também o que há de mais originário, né. Para mim sempre foi isso, na escola, em termos de formação, fiz dois anos de faculdade de teatro, e eu precisava fazer essa conclusão com o método, para mim, era a primeira formação da pós, e me conhecer, né, para o cinema, aprendendo um pouco da lua, né. Não, perfeito. Uma cultura riquíssima, você comentou, né, da faculdade, acho que é na mesma reportagem ou numa outra que eu vi sua, e você comentou tudo o que você, por exemplo, aprendeu nesses dois anos na faculdade, quando você foi para a tribo, no Krawo, né, o que você não tinha aprendido, você aprendeu na prática, né, vendo as danças, as músicas. É, com eles eu aprendi muita coisa, então foi uma forma de, foi muito legal a experiência, e continua, né, e ela se mantém, ela se estende, é um laço, é uma relação muito preciosa, de muito eixo, sabe, de muito central, assim, de muita cura, lidar com esse taoísmo de um povo originário, que acende a fogueira e que dança em volta dela, que se mantém esse equilíbrio com a natureza, né, que tá com a cabeça sobre o céu, os pés sobre o terra, tá aí feito pilares, né, que se consiga mesmo, e pra mim sempre foi um transformador o contato, ir até lá, né, dar contato com uma pessoa, de alguém, né, de um representante de lá, que eles têm, se convivência no dia a dia, eles carregam, né, esse modo de ser, de viver um povo ligado à natureza mesmo, né, é um ser diferente. É isso, é isso. Fica bem. Com certeza, com certeza. Então a gente vai pra nossa terceira pergunta, agora a pergunta, a gente já viu uma aluna, a gente já viu o professor, e agora a gente vai ver a gestora dessa escola, né, então o nome da diretora é Patrícia, né, então do Colégio Indígena Cacique Gregório Caixô. Então vamos ver a pergunta dela. Olá, eu sou a Patrícia, e eu estou na direção do Colégio Estadual Indígena Cacique Gregório Caixô, que está localizado na terra indígena Ivaí, no município de Monal Ribas, e o mesmo pertence ao Núcleo Regional de Educação do Ivaiporã. E eu gostaria de saber da Letícia de que forma que ela acredita que a educação possa contribuir para a propagação e também para a valorização da cultura indígena. Olha, essa é uma questão, né, porque a melhor maneira de lidar como eu aprendi, né, eu tive uma experiência maravilhosa de lidar aprendendo. Eu fui e vi os rituais da aldeia junto com eles, né, e eu vi como eles vivem nesse campo, como eles vivem na morte, como eles vivem a partilha de uma comida abençoada, como eles vivem, como que os mitos ajudam a superar as questões que eles precisam superar dentro da aldeia. Eu dancei com eles, eu cantei, eu fui no ritmo de um baratá, eu ouvi aqueles sons, dias e notas, e sumi em mitos que eles contam, e eles me contaram histórias, eles me pediram tudo. O meu aprendizado ali foi tão rico, tão grande, né, considerá-los como rios do aprendizado, né, de alguma coisa, e preservar esse cotidiano de festas e rituais pras crianças, que tentam também as alfabetizações pro mundo de fora da aldeia, né, o mundo que a gente lida e que eles nossos, né. Então, assim, a nossa preparação pra isso, a gente sempre vê esse cotidiano que os prepara pra sempre, né, entender esse modo de ser que é tão bonito e que o mundo se preserva tantas coisas importantes, né. Assim, preserva a natureza, preserva nas ruas de rios, preserva, enfim, rios, que a gente tem água e qualidade de vida que todos precisam, né. E eu tenho uma pergunta bem legal de um professor, eu já só fiz de aluno, né, Rony? E eu acredito que é um professor de educação física, é um professor aqui de Curitiba, um professor Aldo. Como podemos melhorar a relação do esporte e da educação? Como que eu consigo fazer essa relação entre as duas? Pô, essa é uma pergunta espetacular que a gente discute praticamente todos os dias. Eu não, sinceramente, eu não consigo dissociar educação e esporte. Caminham de mãos dadas. E deveriam caminhar sempre de mãos dadas, né. Infelizmente, muitas vezes, existe essa dissociação na qual eu acho um erro grave. Depende muito, né. Isso é uma coisa muito mais do governo. Não sei se estadual, não sei se da União, mas essa situação educacional e esportiva, ela devia ser tratada de uma maneira mais próxima, com mais carinho. Existe uma coisa muito marcante nos Estados Unidos que a gente não tem aqui, tem também no mundo europeu. Por exemplo, existem atletas olímpicos aqui em Curitiba que se passearem dentro de uma escola qualquer, os alunos não reconhecem, mas não reconhecem porque existe uma valorização muito grande no mundo do futebol, desse futebol de primeiro nível. E existe uma valorização pequena nos outros esportes, né, nos esportes olímpicos. E, então, eu acho que o mais importante seria aproximar cada vez mais, não somente através da educação física. Eu sempre comento o seguinte, aula de história. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial teve a Olimpíada de Berlim, em 1936. Quando nascia a figura do Hitler ali, mais ou menos, para o governo alemão, Jesse Owens, um atleta negro, vai lá no Estádio Olímpico e cala o Estádio Olímpico todo, com todo o exército alemão, com Hitler, todo mundo olhando. E isso é algo que o professor de história, se tiver interesse, dá para inserir no meio da coisa. Então, é... Por exemplo, o boicote à Olimpíada de 80 pelos Estados Unidos e 84 pela Rússia, quando se estiver falando ali entre as guerras, entre os regimes, dá para se colocar esse boicote, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Então, tem várias coisinhas, quando se fala em geografia, dá para ligar, dá para dar uma ligada também no esporte. Por exemplo, quando se fala da Grécia, é impossível não falar da Grécia sem falar dos Jogos Olímpicos. Então, tem um monte de coisa que vai passando batido e que, com um pouquinho mais de carinho, com uma mudança de didática, talvez com uma metodologia diferente da existente, nos dias de hoje, não daria para ter uma aproximação maior. E algumas perguntas aqui, agora finalizando, dos alunos do Colégio Técnico em Administração, Colégio Estadual Alberto de Carvalho, lá de Prudentópolis. Os alunos Rômulo, Veridiana, Janaína, Darlene, Salete, Josiane, Maricleia, Vinícius, Rosana, Ana Carolina, Regiane, Michele, Daniel e Renan mandaram essas perguntas aqui. Olha, a pergunta é a seguinte, é bem interessante essa pergunta. Se o senhor acha importante que as pessoas cultivem o hábito de leitura para a sua formação, e se o senhor teria algum livro para deixar aí como recomendação, um livro que marcou a sua vida, que marcou a sua história, como recomendação aos nossos alunos que nos acompanham pela Aula Paraná. Beleza, o senhor está no céu, né? Vamos lá. Sim, eu não acho importante, eu acho fundamental as pessoas terem o hábito da leitura. Mas uma leitura correta. E eu já vou explicar aqui o que é leitura correta, para eu entender. Mas voltando, eu acho fundamental, sim, porque a leitura, muitas vezes, é ter o passaporte para o mundo. Seja para você conhecer algum tipo de lugar, mas para conhecer experiências e para você poder se preparar para literalmente poder abraçar o mundo. Ou seja, e vejo isso de volta dentro da minha casa. Eu tinha um tio que infelizmente faleceu, que ele nos estimulava muito a leitura. Então, a gente ia no jogo domingo, eu era molequinho, a gente ia no jogo domingo, e depois do jogo a gente passava sempre numa banquinha. E ele me dava, eu tinha uma quantia X de dinheiros para comprar quantos gibis eu quisesse dentro disso. E porque ele me fazia exercitar matemática, porque eu não podia passar. Então, eu tinha exercitar matemática, mas comprava gibis e eu lia todos os gibis e eu ganhei livros também constantemente para quem pudesse estar lendo. E aí, para mim, foi fundamental pegar o gosto da leitura. Eu adoro ler. Eu sou um cara que hoje passa numa livraria que se tiver um tempo eu ando numa livraria e começo a fuçar e não saio sem dois, três livros de assuntos diferentes. Ou seja, gosto muito de questões empresariais, mas também de biografias e ficção também para poder aliviar um pouco a cabeça. Então, acho fundamental. A questão da profundidade que eu falo, as pessoas gostam de ler? Ah, eu gosto, mas como que? Ah, eu fico olhando as notícias no Instagram, fico olhando a questão da internet. Gente, internet, Instagram e outros meios são fontes interessantes de informação. mas não dá para ser raso. As pessoas dizem que gostam de ler porque lêem as duas primeiras linhas de alguma coisa e acham que entenderam tudo. Se aprofunde, tenha conteúdo, vá buscar o contexto que está sendo falado. Porque, cara, a gente lê duas linhas de uma manchete e acha que entendeu tudo. Não funciona. Vai ler um jornal, vai ler uma revista do setor que te interessa, mas mergulhe. Vá buscar artigos na internet, nas outras faculdades, faça uma leitura de qualidade. Isso é importante. Porque não é, tipo, passar o olho, ler o título que achar que isso tem valor. E o que eu recomendaria, na verdade, tem alguns livros que são bastante interessantes. Eu gosto muito de um que não é novo, mas eu brinco que são dois livros de cabeceira que eu tenho. Um é O Oceano Azul, que fala sobre pensamentos diferentes e inovação no mundo, inovação no meio empresarial de como você poder olhar essas equações. E outro que é bem antigo que é arte da guerra. Que, para você estar sempre preparado de como está olhando, não só você, mas principalmente teus, entre aspas, inimigos, teus concorrentes dentro do mercado aí. E sempre tem uma boa passagem, qualquer página que você abra, tem uma boa passagem ali para você relembrar. Então, esses são meus de cabeceira. Então, relacionado à pergunta da Tamires, se você tinha alguma relação, algum, você é pai, algum povo indígena, e a gente ouviu a tua resposta, e eu comentei que eu tinha assistido uma reportagem tua, eu não lembro aonde era, mas acredito que era no Globo News, que você comentou que tinha uma, não sei se era sua avó, que tinha uma, teve um contato mais antigo, que tinha, talvez, um grupo indígena, um povo indígena, a origem, a origem, vamos dizer assim. É, tem sim, com certeza. Tanto, a mineira também tem carga, assim, de pepe, mas aqui, a minha história delas era que a avó da mãe da minha avó, a mãe da minha avó, a mãe da minha viva-avó era uma indígena que foi pedida, encontrada, criada, casou, enfim, de uma fazenda, ele gerou as mulheres. O Cristian Felipe pergunta justamente isso, o que o esporte impactou e mudou na tua vida? Depende de que aspecto, mas eu posso dizer que em todos os aspectos. se ele quiser especificamente um aspecto, eu posso responder, mas generalizando em todos os aspectos, acho que como como cidadão, como profissional, como a minha família, mudou a história da minha família, mudou, foi importante para, eu digo, quando eu digo a minha família, família, pai, mãe, os irmãos, e depois a consequência que é aí a minha família, Juliana, Bruno, Bernardo, Benício, enfim, influenciou em todos os aspectos, acho que eu devo muito ao futebol, porque o futebol me proporcionou momentos, condições, aprendizado, mas o futebol só me proporcionou isso porque eu me preparei para ser um atleta profissional, abrir mão de uma série de momentos, até quando era mais jovem, porque aquele negócio é jovem, é festa, é encontro, é aquela saída, e muitas vezes você tem que abrir mão disso, por mais que seja adolescente, isso não quer dizer que você não deva, mas você tem que abrir mão pelo teu sonho de ser profissional, acho que existe um momento na vida para tudo, desde que você se planeje e desde que você tenha responsabilidade, então acho que o futebol também me ajudou nisso, mas aliado, e vou jogar essa responsabilidade, não porque nós estamos falando para vários alunos aí, para várias crianças, mas o estudo, porque o estudo ele te forma como cidadão, ele te abre a cabeça para você tomar boas decisões, a nossa vida ela é pautada em decisões todos os dias, e hoje adulto mais ainda, mas quando criança, quando adolescente, jovem, muito mais, e às vezes as decisões elas são certas e erradas, mas a questão de errar, uma coisa é você errar tentando fazer o certo, a outra é você errar por falta de conhecimento, e o conhecimento vem com o estudo, com o preparo, com a família, com a discussão, com a oportunidade, então acho que o estudo aliado ao futebol é que me proporcionaram a mudança em todos esses aspectos da minha vida. Você teve uma história muito legal lá no Fenerbahçe, na Turquia. Já que a gente está falando dessa questão de estudar, então tem a questão história, uma outra língua, a geografia, então como que foi essa tua relação? Então Alex, aqui um paranaense, saiu do Brasil, qual a relação com a cultura local, a língua, os costumes, a alimentação, como que é essa história? Para mim, para mim foi espetacular, eu costumo dizer que eu tive eu tive uma aula de história ao ar livre, porque o Brasil foi descoberto em 1500 e lá tem prédios em pé hoje que tem 2 mil anos. Então essa situação histórica é muito grande. Tem locais que um dia foram cristãos, hoje é islâmico, tem lugares que passaram por guerra, teve lugares que foram centro de comércio do mundo, Istambul foi um dia Constantinopla, ali passaram dois impérios, os dois maiores impérios que o mundo já viu, o romano e o otomano passaram por ali. Geograficamente é outra loucura, porque por exemplo Istambul é considerado, a Turquia é considerada Europa, mas na verdade ela é meia Europa, amei a Ásia, então eu morava do lado do continente asiático, tem o estreito de bósforo que divide, eu morava do lado asiático. Fora isso, tem a língua, tem a questão da religião, tem a questão da língua, tem situações que são bem diferentes, por exemplo, dentro do islamismo tem dois, três braços, eu comecei a conviver com católicos que não são romanos como no Brasil, são ortodoxos, então são um pouquinho diferente do que no Brasil tem, mas é uma minoria, então em termos de aprendizado, de vivência, realmente é algo espetacular. E para você, Letícia, qual que é essa importância do riso? Ué! Te peguei com essa pergunta, né? É, acho que é bem isso, assim, é um direito, é uma prática que também é outra medicina, é uma terapia, é bonito, os caras são conhecidos por rir muito, e acho que é uma arte muito brasileira, né? O Brasil não é um país sério, já foi falado, assim, porque eu vejo francês, mas a questão é, acho que uma grande idade nesse carnaval, esse riso, né? Do povo brasileiro, e a gente tem visto uma consciência tão bonita do nosso carnaval, dos nossos artistas, os primeiros a fecharem, os primeiros a abrirem mão do seu ganha-pão, esse mercado, né? que é a coisa mais, ó, toquei, mas lá, se reinventa, e é justamente porque a gente mais precisa dessa criatividade, abençoada pelo próprio Papa Francisco, então, é fundamental, né? Ter essa, essa possibilidade generosa, de oferecer, né? O Brasil também. Mas, não é uma alienação, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é o riso, sobre, né? A vitória, sobre a morte do outro, né? Que a gente deve ter que ter em relação de, por se importar, não é, não é, não é, não é leviandade, leviandade, né? Também. Essa dose da, enfim, né? Saber, saber da dor do outro, né? Saber também, tentar reivar essa, da dor junto, né? É nossa, tá doendo, esse momento que a gente tá doendo contra o planeta, né? contra a sociedade, né? As pessoas me rendem por um espaço de tempo por uma causa que algo há que se fazer, né? A afirmação mecânica aí que pode proteger, e aí vem questões que valoram isso, né? Que a gente vale a pena a vida, que algumas pessoas não valem a pena, e começa a desvalorizar, né? A vida, então a gente começa a sentir uma doença. Importante é isso que a gente fez, né? Utilizamos um pouquinho do nosso tempo pra trocar ideias e isso é sempre positivo. Um abraço aí pra vocês e mais uma vez obrigado pelo convite. Você assistiu um pouco de cada programa do mês de estreia do Aula Show. Próxima quarta-feira tem convidado o novo, Thiago Silva, atleta para o Olímpico. Toda quarta-feira, dia 29 de junho, às 18 horas. Não perca e até a quarta-feira.